A pergunta de assunto agora, entre janeiro e abril, a Polícia Militar de São Paulo deteve pelo menos 42 mil pessoas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o policiamento foi reforçado nos últimos meses. A repórter Camila Yunis traz as informações sobre essas operações e ações da Polícia Militar aqui em São Paulo. Camila. Isso mesmo, Tiago. A gente traz um balanço, até traçando um comparativo com relação esse mesmo período do ano passado, de janeiro a abril de 2022, com esses números que foram divulgados pela Polícia Militar. A gente fala bastante a respeito do aumento da sensação de insegurança, aumento da criminalidade também. A gente traz, portanto, agora esses dados que foram divulgados pela PM. Para a gente ter uma ideia, o número de drogas apreendidas foi bem maior do que do ano passado. Se no ano passado a gente teve 32 mil toneladas de drogas apreendidas, a gente teve, portanto, esse ano, como você bem destacou, 45 mil toneladas. Com relação a pessoas que foram detidas, a gente teve, no ano passado, 38 mil pessoas. E o número aumentou nesse ano de 2023, foram 42 mil pessoas detidas. Agora, com relação a veículos que foram apreendidos em todo o estado de São Paulo, a gente teve, neste ano de 2023, 14 mil veículos recuperados. E no ano passado foram 13 mil e 500. O número de chamados que a PM recebeu em todo o estado foi de 7 milhões. Nesse ano de 2023, um aumento considerável aí com relação ao ano passado, que foi de 6 milhões e meio. Um outro dado, o único dado que teve uma queda com relação ao ano passado foi de armas apreendidas. No ano passado, a gente teve, portanto, 2 mil e 100 armas apreendidas, 2 mil e 400 armas apreendidas. E nesse ano a gente teve 2 mil e 100 armas apreendidas. Então, traçando aí esses comparativos que foram divulgados pela Polícia Militar aqui do estado de São Paulo. Tiago.